Música Conexão, as notícias que rolam por aqui No sábado, dia 25 de maio, a partir das 8h30 da manhã, o Uni Santana vai realizar a segunda edição da Jornada Acadêmica Integrada Um dia inteiro dedicado à divulgação de todo o conhecimento que é gerado aqui, na nossa instituição No ano passado, o evento reuniu todas as áreas em mostras de projetos de extensão e pesquisa, seminários de TCC E atividades desenvolvidas por alunos e docentes para as comunidades interna e externa Neste ano, além das apresentações, teremos diversas atividades interativas de imersão em cursos, oficinas, massagens, música e muito mais E aí, tá afim de conhecer os caminhos criados pelo conhecimento? Então a gente se encontra aqui, na Jornada Acadêmica Integrada É o Uni Santana mais perto de você